E aí galera, beleza? Eu sou o Nobrega, chegando com mais uma gameplay de World, War Z, dentro da expansão After Metal, beleza? Então a gente vai seguindo aí, vamos ver, de repente o evento vai finalizar os dois mapas novos e os seis episódios que abriram nessa extensão aqui. Pelo que eu tô vendo a gente vai conseguir. Essa é a parte 5, beleza? Vamos pra cima, quem tá curtindo os games aí já vai compartilhando com os amigos, com a galera, vai deixando aquele like, ativa o sininho, se inscreve no canal que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade, beleza? Vamos pra cima, vamos pro game, bora! Bom dia, Sérgio! Seja bem-vindo! Ó, vamos lá, a gente vai direto, ó, Roma! Galera, só pra vocês saberem, a gente já finalizou Terra Santa, chamadas armas e ofensiva final. Finalizado, tá tudo lá no YouTube, tudo certinho, separadinho pra vocês, tá? Agora aqui, ó, na Rússia, nós temos também três, três capítulos aqui, dentro dos mapas novos, Inverno de Matar, nós já finalizamos, agora nós vamos fazer aqui, ó, nós temos a Rede e a Aliança Atômica, nós vamos fazer a Rede, beleza? Vamos lá, vamos partir pra essa... pra esse capítulo aqui, que seria o capítulo 2, na Rússia, beleza? Vamos pra cima? Vamos de gameplay boa? Bora! Vou pôr o meu preferido aqui, mas aqui, se alguém já escolheu, eu não consigo jogar, tá? Não consigo jogar com... ó, normalmente eu gosto de colocar a Daniela, mas aqui, velho, se já escolheram, sem chance, a gente não consegue. Tá vendo, ó? Tá aqui, beleza. Vamos ver, vou pôr pronto, vamos ver se alguém já escolheu ela, sem chance, a gente não consegue jogar com ela, tá bom? Vamos lá, lembrando que... o jogo pode ser jogado offline também, ou em copy, com mais três amigos. Se você não quiser chamar os amigos, você põe preencher, e ele vai preencher os três automaticamente pra você, ó. O personagem que a gente vai é esse, ó. Tem jeito, né? Se alguém já escolheu o que você quer, ele vai, aleatoriamente, mandar um aqui pra gente. Vamos pra cima, vamos ver como é que vai ser aqui. Capítulo 2, na Rússia. A Rede. Beleza? Anya, você me lê? Estamos no fim da cidade. Eu ouço você. Estamos no plano de poder. O plano é... Usar o grito elétrico da cidade para te acolher para o sub. Vai levar muito trabalho. Vem para o Waypoint 1 e vamos enviar as instruções. Entendido. Team 4 out. Beleza, galera. Vamos embora, vamos embora. Começou. Eu nunca tinha sido tão frio antes. Vamos lá até o ponto. Rota 1, vamos na Praça Central, né? Tá falando aqui, ó. Esse barco melhor funcionar. Eu estou começando a me perguntar o quanto de combustível que deixamos naquele barco. O barco foi no sub-câmbio. Nós conectamos esse grito de poder com o sub. Nós temos uma solução. Peguei a granada ali, né? Peguei a granada ali, né? Peguei a granada aqui, não sei. Vai funcionar. Finalmente, alguma boa notícia. Vê a lança. Deixa o perigo. Isso eu tenho que eliminar logo. Tudo perigo. O que tem aqui? Ah, vamos lá, vamos lá. Eita. Caraca, nem tem visto. Ó, aqui a gente já está congelando. Então aqui a gente já tem que ficar os aquecedores. Para não congelar, nem os aquecedores. O mesmo é o barco. Astece aqui alguém acertou pelas costas aqui. Hazmat suits coming in. Hazmat down. Look out for the gas. Tá vendo lá, ó. Esse morreu antes de soltar o gas, parece. I'm reloading. Let's go! Beleza, beleza. Que tempo de por aqui? Tem alguma coisa aqui, ó. Não, pistolinha. Galera. Vocês estão vendo a tela? Já está começando a dar aquela congelada. Tinha. We got to the room. What do you need us to do? The substation is halted. Check the boxes around the road. Ah, ok. I'm reloading the tank breaker. Spence to the control of the station. Are we sure you've got to the tank breaker? One step by 9. Ó, comissão. Kit médico. One of the main to hide. Cara, eu não preciso usar o gober. Acabei usando, não, né? Ah, o que aconteceu? Olha. O que ocorreu ali? Ah, consertar. Já tem que ir consertando os painéis aqui, os disjuntores. Ela não é ali. Ela é fora, né? Agora que eu vi. É que toda vez que você vem aqui, você meio que começa a congelar um pouco, né? E agora? Aqui. Ó, podem ver que a tela começa a congelar já, tá vendo? O que aconteceu? Estou perto. Estou ótimo. Vamos poder apoiar a substância. Ah, eu não posso pegar. Tá. Anya, você tem a sua força? Nós temos o Green Lies, 24. Excelente trabalho. Está perto do aquecedor aqui. Abriu lá agora. Não tem agiu. Já tinha ido na porta, não dava pra abrir ainda. Confira os disjuntores. Tá. Está aqui, ele vai vir aquecedor. Está aqui fora, né? Você liga o aquecedor, mas o negócio é aqui fora, então não tem hora que não adianta muito, né? Opa, pesadona, que é bom levar nas costas aqui. O que tem aqui. Pra ir não. Brincadeiro, é por aqui? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ok. Onde é o próximo? Vamos abrir aqui primeiro? Acho que vai olhar para o próximo. É em cima? Onde é isso aqui? Está ali do outro lado. Eita! Um lado aqui, outro aqui... Não! Um deles está escondendo. Estou aquecendo! Isso vai ser o próximo. Pessoal! Estamos aqui! Viu que ela foi lá para ajudar no... Lá fora! Lá fora! Lá fora! Lá fora! Lá fora! Você está congelando! Tá! Canei! Mais um aqui! Reluído! Vamos aciona aí! Ok! Eu entendi! Se tivesse um desse aí na outra partida... Para ajudar, né? Vai lá, aciona, aciona! Boa, cara! A gente está mudando. Pemasons... Estou rindo. Estão mudando em cima. Vamos lá! Para! Já vai dar melhor, hein! Vou até a usina! Estão escondendo. Estão cingando. Vamos acionando. Vamos acionando... Vamos acionando... Vamos acionando... Ah, tem que pular aqui. Nossa, cara, estou na metade da minha vida ali, ó. Tem que pôr um kit. Aciona o aquecedor. Já está acionado. Vamos a aquecer um pouquinho. Eu vou pôr um kit médico, cara. Eu não quero correr à toa, né? Ok, vamos lá. O Atomic já estava em cima, mano. Aí sim, hein? Quando o squad ajuda, cara, a coisa já vai, né? Ó, já está acionando as defesas. Eu tenho um kit de defesa. Machine gun em lugar. Onde você tem uma bomba? Você pode fixar o problema? Não, não, não. Ah, eu vou precisar de algum tempo para eu errar. Eu encontrei as defesas! Essa crença é importantíssima, essa automática, cara. A automática é muito bom, mano. Tem mais alguma coisa aqui para a gente pôr nas defesas? Há um negócio em lugar. Você sabia que estávamos. As nossas crenças foram baixas há várias semanas. Nós não sabíamos de nenhum negócio. O que você acha que você teria feito? A automática agora está ajudando, pô. Aí vai, vai dar bom. Mais uma aqui, ó. Essa daqui, acho que aqui está legal, né? Opa, não precisa pegar nada. E aí, tem mais alguma coisa para a gente pôr nas defesas? Não, não, né? De médicos, interessante. Interessante não, é importantíssimo, né? Eu acho que essa aqui eu vou pôr aqui embaixo, ó. Olha, eu acho que já dá para iniciar a batalha aí, o combate, hein? O que eu vi aqui... Já pode iniciar a batalha aí. De onde eles vão atacar primeiro aqui? De onde será? Ali, né? A automática aqui vai ajudar pra caramba, né? Eu acho que o bicho morreu perto da gente aí. Eu estou na areia aí perto, né? O que eu vi aqui? Olha lá. Caraca, eu vou ter que me cuidar. Calma aqui, calma. Isso aí é boa. O RPG é bonito. Calma aí, que o bicho pegou aqui pra nós. I'm out! O que é bom? Isso aí eu vi. E ainda bem, tem uns aqui que não sobe, né? Que não sobe, né? Isso aqui, ó. Vai descer daqui, ó. Que não sobe ali. Vocês viram, por causa da cerca. A cerca ali, era emparpado, ó. Matar, todo mundo atrapado. Isso aí chega para mim. Tá chamando todo mundo aqui, ó. Eles um vi ali, ó. é algo de mora ali ó tem que ficar pensado em que aqui mas automáticos tem que dar manutenção nas automáticas o brigador e oi 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 eu vejo o gol oi 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 peraí deixa eu ligar aqui ó já era já era aqui vou carregar a opção e aí como está aqui, descendo a posição o kit médico aqui né vou pegar ele Abastecita, beleza. Está falando para a gente entrar na base agora. Por aqui. Ali em cima, né? O que tem aqui? Deixa eu pegar isso aqui. Cara, o Atomic aqui, que está aqui comigo, está ajudando pra caramba. E Atomic, você está me ouvindo ou não? Ele está me ouvindo, ó. Vamos! Um deles está escondendo. Vamos lá. Nós vamos ter que entrar na base. Nós vamos ter que entrar na base. Nós vamos ter que entrar na base. Ó, a gente acionou o carro. Preciso acionar o O agora, tá vendo? O O. Ah, eu can't take it. Ok, lembre-se. Vamos lá. Lembre-se da ordem. Você é muito velho para lembre-se. Eu não estou velho para pegar. A gente precisa acionar o O. Ok, isso é tudo que precisamos. Reloading! Tá o O? Será que o O? Tem que matar aquele jumbi, cara. Ele está chamando a galera ali, ele está ali. Não! Ele está na base! Vamos ter que acionar o O. Será que o O está para cá? E... Vamos abrir aqui. Está congelando de novo, né? A, aqui. C. É o O, galera. É o O, B, C, tá? É o O, B, C, tá? É o O, B, C. Não, não, não. Não é o E. É o O. Vamos ver se ele está aqui do lado. Não, não. Deve ter acertado como o O. Deve ter acertado como o O. Deve ter acertado como o O. A sequência é o Atomic, é O, B, C. Eu acertado como o O. Vamos tentar mais. Lurka não! Caraca, hein. Eu prefiro essa aqui, viu? Não, mas... Isso é mais o que eu gostei. Fica a f*** de mim! Obrigado. Isso, agora o B e o C. Alguém me encontrou! Ó, B, C, ok? Isso, B. Falta só o C agora. Vou para o próximo. Bom que ela tá me ouvindo, ele, né, cara? Aí tá legal. Deixa eu abrir aqui. Falta só o C agora, né? Onde tá o C, hein? Vamos procurar. Sim, a luz verde. Aqui é o C. O C. Vamos lá, agrupar. Eita, caraca, vim. Cara, que esse é boa, ligaram? Aí, a Tonga, a Tonga que beck. Valeu, mano, tá me junto. Obrigadão, é que você tá jogando pra caramba, hein? O que eu vou procurar aqui? Eu já tomei aqui, né? Bora lá, aí sim. A T. May e eu vamos trabalhar em pegar a porta aberta de dentro desses lugares. Eu tenho que te alertar. A abrir a porta vai causar o alarme de segurança. Isso vai ser alto. A T. A T. A T. A T. Vamos rapidão pra gente montar o esquema de defesa, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê as caixas? Lá embaixo? As caixas? Ah, vou precisar dessa arma aqui também, né? Eu posso trabalhar com isso. Autotrizar. Tá? Cara, eu não puxei as caixas pra gente colocar de... ...de defesa que eu não posso achar. Aqui a Atomic achou. O que é importante é que monta as defesas, ó. Já montou. Já automática. Pô, aí beleza. Vamos juntos. É isso aí, né? Obrigado. O que é a direita? O que é a direita? O que é a direita? É isso aí? Vamos lá. Já estão vindo daqui dessa área aqui, ó. Opa! ó o ó o mas o 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 galera essa aqui foi punk pra caramba mas a gente conseguiu mais uma vitória liberamos na verdade assim conseguimos finalizar mais um mapa aqui na rússia beleza e vão passar só o pós-batalha aqui quantos zumbi a gente matou tá os relatórios galera já vai deixando aquele like e compartilha com os amigos aí tá tudo separado no youtube início um dois três quatro cinco ativa o sininho se inscreve no canal é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade beleza tamo junto é isso aí o 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